Gente, aqui na Superfit já acabou de chegar este mega supercarro. Ideia e esporte. Achei incrível, não tem palavras pra dizer. Dá uma olhadinha nos detalhes desse carro. E esse vermelho está sensacional, né? Olha, já está com uma saia, a gente está vendo. Ele é todo preparado, olha, lanternas e faróis fumê. Você sabe que a ideia foi o primeiro carro do Brasil a usar o sistema de lanternas em LED. Eu não sabia disso, porque está bem ainda agora. Dá uma olhadinha nela. A gente aprende cada vez que vem aqui um pouquinho mais, né? E essa versão vai ser... Ela é fumê. Dá uma olhadinha nas rodas, aro 16, diamantadas, lindas, já vem. Ela é assim. Ela é exatamente assim. Ela é uma série especial, prontinha, motor 1.8, motor e torque, já é um motor novo. Ah, esse aqui, esse emblema já faz toda a diferença. Isso, esporte, gente. Então é um carro, acabamento interno dele é sensacional. Ai, posso mostrar o acabamento interno? Bancos em veludo, dá uma olhadinha. Ó, vou mostrar essa parte aqui e a parte da frente também. Dá uma olhadinha no espaço da ideia também, né? É importante a gente falar. É porque quando a gente pensa em carro grande, pensa em família também. É isso aí. Ou aquela pessoa que realmente é grandão, só que é espaço para viajar com tranquilidade sozinho. É um carro muito forte, muito bom para viajar, super motor dele, tá? E nós vamos falar de preço desse carro, hein? Não, mas lançamento com preço? Você respira bem? Respira para falar o preço, que é na verdade uma loucura. Geralmente lançamento não tem preço, mas eu vou fazer preço especial nesse carro aqui, que é uma série especial. R$ 56,900. Era R$ 57.500. É um lançamento, você vai levar esse carro do jeitinho que ele está. Está prontinho para entregar. Eu já tenho esse, tá? Só para a gente utilizar preço. R$ 56,900. É um super preço, o motor 1.8, completinho do jeito que a gente mostrou. Eu só tenho esse carro. Você viu? Porque são edições limitadas, tá? Você viu que 60 segundos não dá para falar desse super carro. É o seguinte, ó. Tem que fazer um test drive, dá para fazer. O cliente tem que fazer um test drive. Tem que fazer, tem que fazer. Maravilha. Tem que provar. Telefone para contato para ligar agora, vai. 3221-9000, você vem direto nas duas lojas. Manuel Ribas, próximo ao portal, onde está esse carro. Ou na Tibagis, que é na Cava Esconde, Guarapava. Ou no site. FiatSuper.com.br. Só tem esse te esperando, em vermelhão lindo para você.